Oi meninas, tudo bem com vocês? Bem-vindas de volta ao meu colo de algodão. Eu sou a Débora, se você é nova por aqui, já vai se inscrevendo e deixando seu like, porque o tema do vídeo de hoje é alimentos para ajudar na fertilidade. Sim meninas, então bora para o vídeo. Meninas, por que eu digo alimentos para ajudar na fertilidade? A gente sabe que a gente precisa suplementar algumas coisas nessa vida de tentante, mas tem alguns alimentos que podem nos ajudar. A gente não precisa ficar tomando tantas vitaminas e também para melhorar sim a nossa fertilidade, a nossa saúde, porque se você tem uma dieta pobre em nutrientes, rica em muito açúcar, fritura, gordura, você acaba até agravando alguns problemas, quem tem problema de ovário policístico, problemas na tireoide, o ganho de peso pode prejudicar você e atrapalhar mais ainda a sua fertilidade. Então meninas, como eu disse para vocês que eu quero melhorar os meus hábitos alimentares, eu vou falar para vocês alguns alimentos que eu vou introduzir na minha alimentação a partir de hoje, para melhorar a minha saúde e para o futuro bebê. Então meninas, eu vou começar, eu às vezes posso olhar para baixo, mas é porque eu fiz uma listinha e eu vou meio que colando para eu não esquecer de passar nada para vocês. O primeiro alimento que eu quero falar para vocês são as frutas cítricas. Sim meninas, as frutas cítricas, laranja, limão, são frutas que são riquíssimas em vitamina C. Isso pode nos ajudar a questão de melhorar as nossas reservas vitamínicas de forma natural. E gente, vitamina C, um suco de laranja é uma delícia. Limão a gente pode utilizar, tem gente que toma até aquela aguinha com limão de manhã, não é meu gosto, mas por que não usar para temperar uma salada, sabe? A gente pode usar o limão de várias formas para tempero e ali você já está introduzindo a vitamina C. Então essa é a primeira dica, o primeiro alimento que eu quero introduzir e eu quero que você venha nessa comigo. Se você acredita, se você confia que mudanças de hábitos, mudanças de atitude geram resultados diferentes, então vamos comigo nessa, porque se a gente continuar sempre tendo a mesma atitude, como que eu vou conseguir ter resultados diferentes? E é nisso que eu acredito. Então, se você acredita nisso também, vem comigo. Meninas, o segundo alimento poderoso que eu quero introduzir é a cola. Queijos. Sim, gente, um queijinho branco. O queijo também, ele é muito rico em vitamina. Tem a questão do cálcio. O cálcio é muito importante para nós tentantes também. Então eu quero introduzir queijos, iogurte. Uma dica que é bem legal também, para quem não gosta muito de leite, é o iogurte, né? Iogurte a gente sabe que dá para fazer até em casa. Se vocês querem uma receita de coalhada ou iogurte natural, que é o que eu faço aqui em casa, dá para você comer com cereais esse iogurte. Fica uma delícia e é super baratinho. Se quiserem a receita aqui no canal, comentem aqui embaixo, tá? O terceiro alimento é feijão ou lentilha. Gente, vou ser bem sincera, eu tenho dificuldade de comer lentilha. Não é o meu forte. Mas eu vou comer feijão. Porque eu, assim, gente, eu tenho um paladar muito infantil e às vezes eu sinto falta do feijão na minha vida. E é importante essa suplementação com o feijão. Feijão é ferro, gente. Ferro para evitar anemia. E também para você que é tentante vir a engravidar, a questão do ferro ajuda na formação do nenenzinho também. Então, feijão está super na minha vida. E é gostoso. Eu gosto de feijão. Somos brasileiras e a gente gosta de um arroz com feijão. Diminui o arroz e aumenta o feijão. É isso que a gente tem que fazer. O próximo alimento que eu quero é frutos vermelhos, gente. Como tomate, morango, cerejas, amoras. Porque são antioxidantes e reduzem os radicais livres que podem danificar os espermatozoides e os óvulos. Então, gente, frutos vermelhos. Além de que o morango, gente, eu fiquei sabendo essa semana que tem uma série de propriedades assim que ajudam demais na questão de quem quer manter a boa forma, de quem quer manter ali a pressão em dia. Então, gente, vamos apostar aí nos frutos vermelhos? Eu vou. Faz isso e depois você me conta se para você também teve resultado. O próximo alimento que eu quero introduzir são as sementes. Semente de girassol, por exemplo, que é rica em vitamina E, né? Quem viu o vídeo aqui no canal sobre a minha suplementação, viu que eu estou tomando o DTN-Fol, que contém a vitamina E. Mas a gente, às vezes, tem que fazer essas suplementações porque a nossa dieta não está tão rica, né? E, gente, assim, não é uma questão alimentar, mas entra aí nessa questão das vitaminas. É importante a gente tomar só a vitamina D. Principalmente nós que temos a pele morena, temos mais essa necessidade também de tomar só para absorver a vitamina D. Porque, gente, o que o médico estava me dizendo, me explicando, não adianta eu ingerir todas as vitaminas e eu não ingerir a vitamina D. Porque a vitamina D ajuda a sintetizar. Quando você tem o seu organismo suprido pela vitamina D, você vai ter uma sintetização melhor das outras vitaminas. E para fechar, gente, eu quero falar com vocês sobre o que evitar para a gente conseguir engravidar mais rápido. Então, são as frituras, as margarinas, os produtos processados, alto consumo de carboidratos refinados. O que são esses carboidratos, gente? O açúcar. Macarrão, pão, arroz branco. Por que não fazer substituições? Por exemplo, o arroz integral, eu substituí, mas eu consumi o arroz branco, né? Então, é uma substituição legal. Bebidas alcoólicas, gente. Eu já não sou muito de álcool, mas eu pretendo, sei lá, reduzir. Porque a gente sabe que o álcool é algo que contribui para a gente engordar também. Não é o que eu quero nesse momento. Pelo contrário, eu quero emagrecer. E assim, se a gente de repente está grávida, a gente sabe que não é indicado o álcool, né? Então, eu já quero começar a eliminar. Eu sou daquelas que eu gosto de uma tacinha de vinho. Cerveja, para vocês terem noção, eu só tomo cerveja preta. Tem gente que fala que é boa para gestante. Gente, eu não sei, não sei muito sobre isso, mas eu acho que não é indicável, não, gente. Não sei, me contem aqui nos comentários. Se vocês já ouviram isso, se é mito ou se é verdade. Mas eu, quando eu tomo, eu só tomo a preta, que eu acho mais docinha. Ou vinho, um pouquinho de vinho. Mas, enfim, eu pretendo segurar a onda nisso aí. E, gente, eu acho que o mais importante também é evitar medicamentos sem prescrição médica. Qualquer tipo de medicamento, gente. A gente não tem noção, o perigo que é você se automedicar. E a gente sabe que a gente acaba fazendo isso. Às vezes, um remédio para dor de cabeça, um relaxante muscular, alguma coisinha a gente acaba indo lá e se automedicando. Gente, isso não é indicado. E se você é tentante, corta esse mau hábito da vida. Não tome remédio sem prescrição, não tome remédio aleatoriamente. Então, meninas, eu acho que essas são as dicas principais que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje. Se você gostou das dicas, já vai deixando aquele likezinho esperto. Se inscreva no canal para você não perder nada que se passa aqui nesse diário de tentante. Certo, meninas? Então, eu vou indo e depois eu volto, tá? Fiquem ligadinhas no canal. Tchau, tchau!